É com essa abertura de luz que eu quero chamar o nosso convidado de hoje, que é o Luís Alves. Eu vou deixar com que ele dê um oi aqui para vocês. Luís, tudo bem? Está tudo bom, Helene. Muito boa noite a vocês aí, à equipe. E boa noite também a todos aqueles que estão a assistir em direto. Quero dizer que é para mim um imenso privilégio estar, em primeiro lugar, a abrir esta semana, e pelo convite também que me foi feito pela Helene. Eu acredito que nós profissionais nesta área, numa área de expansão de consciência, que temos de uma maneira ou de outra uma obrigação moral de partilhar aquilo que são as nossas experiências e trazer luz a quem está na escuridão. E penso que é isto que nós todos queremos desta semana e vamos realmente com todas as forças tentar levar a informação válida e que vos permita conquistar a vida que vocês mais desejam e merecem. Que lindo. Luís, antes de dar a palavra a você, eu quero perguntar por que você está aqui como meu convidado. Exatamente. Eu falei um pouquinho com você sobre isso, já trocamos essa área, já conversamos sobre isso, mas eu quero que as duas mil pessoas que estão aqui nos assistindo também saibam disso. Você, para mim, é um grande mentor, é um grande mestre, é realmente uma referência. Obrigado. Para mim, você é um grande mestre, é um mestre desperto, é uma pessoa iluminada. E eu faço muita questão que todos os meus seguidores, todos os nossos seguidores, as pessoas que estão aqui nessa noite conheçam o teu trabalho, porque você é realmente um mestre iluminado, está aqui para ajudar todos nós, trabalhadores da luz, iluminar pessoas que estão na escuridão, como você mesmo falou, mas levar as pessoas que já estão despertando a compreender que existe um lugar melhor do que esse. Muito melhor. Leitora de todos os teus livros, de todos os teus treinamentos, realmente para mim, é como eu te falei, nossa área é muito semelhante, você é uma pessoa realmente de muita luz, e eu me sinto muito grata, muito honrada de você nem ter perguntado o que era, para que que era, e você me disse sim. Se é para ajudar as pessoas, Elaine, eu estou com você, e isso me deixa muito... Muito obrigado. Eu agradeço-me muito, eu neste momento estou em Portugal, neste momento. Ah, em Portugal. É, e portanto é assim, para mim é um imenso privilégio, porque eu não tinha essa consciência, aliás, nós, a maior parte das pessoas que nos seguem são anónimas, nós não sabemos quem são, não é? E saber que uma pessoa como a Elaine, que segue, que tem o meu trabalho como referência, para mim é um privilégio imenso, e significa que eu devo estar a fazer alguma coisa certa, não é? Com certeza. E isso é um bom sinal, é um bom feedback. Bem, eu quero criar uma expectativa muito legal, para as pessoas que já estão aqui nos assistindo, foi muito lindo quando a gente começou a te divulgar, porque as pessoas já começaram a comentar, foi muito legal, e muitos não te conheciam, já foram te assistir, e vieram nos dar os feedbacks, e a gente fica muito emocionado com isso. Que bom. As pessoas precisam conhecer quem são as pessoas sérias, que estão fazendo um trabalho lindo, e despertando realmente muitas vidas. E o assunto que você vai trabalhar, é um assunto que eu amo de paixão, é um assunto que nós precisamos, nós, pelo menos nas nossas redes sociais, nós temos essa objeção por milhares de pessoas todos os dias, e eu tenho certeza que a tua palestra vai iluminar muitas vidas. Nós já estamos com mais de 2.200 pessoas aqui ao vivo. O assunto do Luiz, gente, é como diminuir o processo de resistência no processo de cocriação. Quais são os tipos de resistência? O que eu estou fazendo de errado? Por que eu não crio a minha realidade? E eu sei que o Luiz é muito bom nisso, eu vou dar a palavra agora para ele, e depois no finalzinho as perguntas de vocês, a gente vai compilar aqui, e eu vou estar falando para que o Luiz ao vivo possa responder as dúvidas de vocês, tá? Então, Luiz, vamos lá, quais são as resistências? O que as pessoas estão fazendo de errado que não conseguem materializar seus sonhos? Ora bem, é assim, na minha perspectiva e naquilo que é a minha experiência profissional, já com dezenas de milhares de pessoas, eu acredito que existem 3 níveis distintos de resistência. Em primeiro lugar, nós temos que perceber o seguinte, o que é resistência afinal? Porque na prática, nós temos sempre esta dúvida. Fala-se muito de resistência, cocriação, vários termos que se utilizam na lei da atração, mas o que é resistência? Então vamos imaginar o seguinte exemplo. Vamos imaginar que a minha intenção, aquilo que eu desejo para a minha vida, é caminhar em direção ao norte. Então resistência são todas as forças que me puxam no sentido oposto, ou seja, que me puxam para sul. Então, quando eu tenho uma força, que sou eu próprio, a minha vontade, o meu desejo, a querer ir para o norte, mas tenho uma resistência a puxar-me para sul, eu fico estagnado, eu nem avanço, nem retrocedo, não é? E é isso que as pessoas muitas vezes acontece em relação ao que é manifestar os seus desejos. Elas têm resistência, especialmente em 3 vetores ou 3 etapas distintas. A primeira, considero que é mais simples e que normalmente se manifesta em todas as pessoas que estão a começar a aprender sobre a lei da atração, expansão de consciência, espiritualidade, desenvolvimento pessoal, e que tem a ver com o espectro racional, ou seja, com a nossa parte mental, ok? Depois temos uma segunda etapa um bocadinho mais evoluída e que está associada às nossas emoções, ou seja, ao nosso sistema emocional. E finalmente temos aquela que é mais evoluída, que é a parte espiritual, e essa normalmente é mais difícil. Independentemente das pessoas já estarem mais evoluídas espiritualmente, elas encontram perguntas, os porquês, as crises existenciais no processo de manifestação. Então eu vou tentar dar aqui um cenário e explicar. Em primeiro lugar, vamos tentar aqui fazer um exemplo de um objetivo, um desejo, um sonho que nós vamos ter, não é? E depois vamos tentar ver nestes 3 pilares, ou nestas 3 etapas, de que forma é que se manifesta a resistência, e o mais importante, como diminuir ou eliminar essa resistência, ok? Então vamos imaginar, por exemplo, que nós temos uma situação de alguém que deseja manifestar aquilo que é muito comum, dinheiro, não é? Então vamos imaginar um milhão. É a palavra mágica. Ser milionário, toda a gente deseja ser milionário. Por muitos motivos, mas quase toda a gente quer. Vamos imaginar, por exemplo, que existe um ponto A e um ponto B. Sendo que o ponto A é onde eu estou neste momento, ou seja, a minha realidade já manifestada, e o ponto B é esse milhão que eu quero manifestar. E aqui um milhão pode ser de reais, pode ser de euros, de dólares, não importa aqui a moeda. Ok? Então vamos imaginar agora esta primeira etapa, a parte racional. Como é que nós poderíamos descrever a resistência na parte racional? Nós podemos dizer que na parte racional a resistência mede-se pela distância entre o ponto A e o ponto B. Exemplo. Vamos imaginar que eu recebo mil reais ou mil dólares ou mil euros todos os meses, do meu salário, não é? Eu sei que ao fim do ano, 12 meses trabalhados, eu consigo ter uma manifestação, portanto eu sei que é possível, porque eu trabalho durante um ano, 12 mil. Ok? Então, a resistência é a distância entre os 12 mil e um milhão que eu quero manifestar. Ok? Então as pessoas dizem assim, realmente entre 12 mil a um milhão a distância é muito grande. Então aqui nós vemos que as pessoas mais céticas, aquelas pessoas que estão a começar agora no desenvolvimento pessoal ou qualidade de atração, elas vão-me dizer, ok, eu sei que estou aqui nos 12 mil e quero chegar a um milhão, mas é muito distante. Como é que eu lá consigo chegar? Então, quando existe essa dúvida, porque a fé é sem dúvida o elemento mais importante em qualquer processo de manifestação, se há uma dúvida, significa que não há uma fé suficientemente forte para acreditar que é possível. Então, quando existem estas pessoas neste grupo racional, como é que eu normalmente digo para as pessoas fazerem para diminuir ou eliminar a resistência? E eu sei que a sugestão que eu vou passar vai ser uma sugestão que vai deixar as pessoas talvez desiludidas, porque lhes vai retirar um bocadinho do fogo, mas é o que funciona para as pessoas racionais, que é, se eu sei que tenho 12 mil já manifestados ao longo de um ano de trabalho, por que não, ao invés de eu colocar um milhão como minha meta, eu vou reduzir, por exemplo, para 20 mil? E a pessoa diz assim, Luís, mas eu quero um milhão, é um milhão que eu quero, vai salvar as minhas dívidas. Ok, nós continuamos na direção norte, um milhão, não é? Mas ao invés de nós queremos saltar do primeiro degrau para o cimo das escadas, nós vamos criando degraus menores. Então temos os 20 mil, os 50, os 100, os 200, os 400, e por aí vai até chegar ao milhão. Desta forma, e como, por exemplo, a pessoa, vamos supor que ela estabelece o seu primeiro patamar como 20 mil, como a distância entre os 12 mil e os 20 mil é menor, então significa que a resistência vai ser imensamente reduzida. A pessoa não está a perder o mérito de querer ambicionar uma coisa maior, ser milionário, mas ela vai passo a passo, gradativamente, conseguindo conquistar e subindo essa escalada. Porque ninguém vem do zero para o 100 de um dia para o outro, não é? As pessoas, as coisas têm que se ir construindo. É óbvio que existem outras pessoas mais emocionais que já encontram outro tipo de dificuldade, e aqui passamos para a segunda fase. Portanto, recapitulando aqui esta primeira etapa racional, quando existe muita distância entre o ponto A e o ponto B, nós devemos criar escadaria, ou seja, pequenas metas, até chegarmos ao nosso objetivo. Isso não nos vai tirar a manifestação do milhão, vai-nos apenas dar um bocadinho mais de senso de realidade, e vai permitir que o nosso consciente não esteja constantemente, como vocês falam no Brasil, o tico e o teco, a falar um de um lado ou do outro. Um diz, eu quero isto, e o outro diz, não é possível. Eu quero isto, não é possível. Então nós estamos nessa batalha interna constante, e desta forma é fácil nós reduzirmos ou eliminarmos a resistência no processo de manifestação no patamar racional. E agora entramos na parte já mais evoluída, que é a parte emocional. Então aqui já não se trata da distância entre o ponto A e o ponto B, onde eu estou, onde eu quero chegar. Trata-se sim da quantidade de obstáculos que existem entre o ponto A e o ponto B. E aqui, o que é que são os obstáculos? São as nossas crenças e os nossos paradigmas. E eu sei, e a Helene sabe perfeitamente disso, se nós estivéssemos a falar de reprogramação de crenças, estávamos aqui 10 horas e não tínhamos terminado o assunto, não é? É um assunto complexo. Então eu vou tentar enxugar o máximo possível, para passar já de uma forma extremamente objetiva, como superar esta parte. Vamos imaginar, por exemplo, que o objetivo é o mesmo. Eu quero um milhão de euros, reais ou dólares. E o que é que serão as crenças ou os paradigmas que vão, de alguma forma, criar resistência neste processo? É, por exemplo, de que o país está em crise, de que existe toda a gente que tem dinheiro é corrupta. Nós podemos enumerar aqui imensas crenças, até crenças sociais, que de alguma forma nos impedem de chegar até o nosso objetivo. Então, como é que nós reduzimos estas pequenas pedras no caminho, que muitas delas são autênticas barragens, barreiras imensas, que nós não conseguimos transpor? Como é que nós conseguimos fazer aqui a eliminação? Nós temos que criar uma história nova, contar uma história nova para nós mesmos. E como é que eu normalmente faço isto com clientes privados? Imaginemos que a pessoa veio de uma origem humilde, ou seja, a família, por exemplo, sempre recebeu o salário mínimo, eram muitos irmãos, viviam com condições um pouco precárias, e a pessoa tem dificuldade em acreditar que é possível ter uma vida abundante em termos financeiros. Então vamos enumerar, e é um exercício que eu sugiro que cada um de vocês faça, vocês vão enumerar as vossas crenças limitantes, ok? Todas as que estão, de alguma forma, associadas à não obtenção de riqueza de uma forma natural, porque a riqueza está totalmente à disposição de qualquer um de nós. Nós só sabemos que temos que entrar no alinhamento certo para que ela venha a manifestar-se na nossa vida. Então eu faço uma listagem de todas as crenças limitantes que eu tenho, e para cada uma eu vou contar uma história totalmente oposta àquela que me está a limitar. Então se me diz, por exemplo, que o Brasil, neste caso, porque eu acredito que a maior audiência que a gente tem é no Brasil, que o Brasil está em crise, que é uma recessão económica, não é? Eu vou contar exatamente o inverso, eu vou criar uma história, nem que seja fantasiosa, não é? A dizer exatamente o oposto. Então vou começar a relevar as riquezas que o Brasil tem. A parte do petróleo, a parte dos minérios, a parte da gente, é uma riqueza também que não é quantificada, mas existe. Então eu vou criar uma história nova e vou detalhar o máximo possível para que, à medida que eu vou criando essa história e contando essa história a mim mesmo, o meu consciente comece a informar o meu subconsciente, que é onde estão os meus paradigmas, que a história não é a mesma. Eu vou trocar e vou fazer uma reprogramação mental de uma forma extremamente rápida. E à medida que eu vou repetindo esse exercício, vezes e vezes sem conta, sempre que uma crença limitante ou um pensamento negativo entra na minha mente, eu imediatamente crio uma historinha nova, não é? Eu vou começando a treinar a minha mente para não aceitar a parte negativa. Ela não vai vibrar mais no sentido negativo. Ela vai converter sempre e pensar, ok, isto é negativo, não está alinhado com um milhão de euros, dólares ou reais que eu quero. Então, o que é que eu quero? Eu vou mudar a história. Eu vou criar aqui âncoras positivas que me permitam ter motivação e acreditar e envolver o meu sistema emocional para que eu consiga caminhar até à manifestação, ok? Portanto, isto é o segundo. Então, a solução aqui é criar uma história nova para cada crença, contrariar precisamente cada uma delas. E depois chegamos à mais evoluída e que talvez é mais difícil, que é a parte espiritual. Então, aqui, a resistência na parte espiritual não é a distância do ponto A ao ponto B, não é a quantidade de elementos resistentes ou de obstáculos entre o ponto A e o ponto B, mas sim a falta total de direção. Ou seja, a resistência na parte espiritual é a falta de bússola. Nós estamos totalmente desnorteados. Nós não sabemos se estamos a caminhar na direção certa ou na direção errada. E perguntam às pessoas, porquê que isto acontece com as pessoas mais evoluídas? Quer dizer, elas já estão com uma expansão grande de consciência e porquê que elas é que se sentem sem rumo? Então, aqui nós temos que perceber o seguinte. Uma pessoa que é espiritualizada, o que é que ela tem? Ela começa a ter um envolvimento muito grande com o mundo à sua volta, com todas as energias visíveis e invisíveis. Então, ela começa a estar mais voltada para as causas sociais, para aquilo que é o merecimento, coisa que as outras pessoas não têm. As outras pessoas pensam muito na parte egoísta, o eu, não é? Estas pessoas não. Estas pessoas sentem que fazem parte do todo. E o todo aqui é o universo, ou Deus, cada um chama como entender. E quando eu sinto que faço parte do todo, eu sinto que há injustiças sociais. Por isso é que normalmente as pessoas com maior prosperidade financeira são pessoas que são extremamente engajadas em retornar à sociedade aquilo que elas próprias já receberam. Ou seja, de entregar, de dar valor, não é? De fazer uma obra. Muita gente ligada à parte holística tem este sentido de fazer trabalho para o Borno, por exemplo. Precisamente porque quer que haja uma igualdade energética no mundo. Então, aqui, a falta de bússola ou a perda de identidade, muitas vezes, é a crise existencial. Para que é que eu quero um milhão? O que é que eu vou fazer com um milhão? O que é que isso vai agregar na minha vida e na vida daqueles que estão à minha volta? Na minha família, nos meus amigos, na cidade onde eu moro, na minha comunidade? Então, o mais curioso, Helena, e isto é uma coisa que eu tenho vindo a perceber com a experiência, com o contacto com leitores, com clientes, é que quanto mais evoluída é a pessoa, menos valor monetário ela quer atingir. Porquê? Porque ela percebe que para atingir o pico da felicidade e do equilíbrio da prosperidade ela não precisa de um valor assim tão alto, não é? Mas vamos dizer assim, o valor continua a ser o mesmo, um milhão. Como é que eu faço para ganhar novamente o norte, para eu adquirir o meu GPS novamente e começar a caminhar na direção certa? Uma reconexão com aquilo que é o eu interior, que é através da meditação. Eu acredito que a melhor forma ou a forma mais simples é de começar a utilizar a meditação como uma rotina diária. Eu próprio tive uma situação curiosa nos últimos meses. No meu canal do YouTube, em maio, eu publiquei um vídeo que, sem qualquer expectativa da minha parte, se tornou viral. E a partir desse vídeo, eu oferecia nesse vídeo, aliás, a construção personalizada a quem me procurasse via e-mail. Eu não tinha a mínima noção de que eu ia ter um fluxo de pessoas tão grande a entrar em contato comigo. Então, nessa altura, comecei a deixar... Não tinha tempo para meditar. Eu estava a trabalhar 14, 16 horas por dia, sem sábado, sem domingo, sem feriado, sem tempo para dedicar à minha parte de cultura do corpo, alimentação, bem-estar, lazer, nada. Zero. Era trabalho, trabalho, trabalho. E comecei a deixar de meditar. Nessa altura, perdi a minha bússola. Então, começou a ficar tudo confuso. Para onde é que eu estou a caminhar? Eu estou a correr, mas não sei para onde estou a correr. Então, foi através da meditação, de reintrodução da meditação na minha rotina diária, que eu voltei outra vez a estar em equilíbrio comigo e com aquilo que é o mundo energético à minha volta. E há uma outra técnica também, que eu já partilhei até com algumas pessoas, e que tem servido desde quase dos meus 14, 15 anos. Nesta parte espiritual, ou seja, nesta parte onde eu perco o rumo, onde eu não sei onde é que quero chegar, aliás, minto, eu sei onde quero chegar e eu não sei onde é que estou a dirigir-me, não é? Há uma falta completa de dislexia em termos de caminhada, e que se chama de entrevista futura, e que é uma técnica divertidíssima, que todos vocês podem fazer em casa, e que o que recomendo é que façam isto num sítio onde vocês tenham privacidade, senão as pessoas que escutarem e que vos virem a fazer a técnica acham que vocês são loucos. E é uma coisa muito simples, que é o seguinte, vamos imaginar que vocês têm alguém, um empresário, um jornalista, um radialista, uma figura de destaque na sociedade que vocês admirem e que digam eu gostaria de um dia chegar até onde esta pessoa está, não é? Então vamos imaginar que vocês querem o tal milhão. Vocês vão imaginar que essa pessoa mentalmente vos está a fazer perguntas, como se fosse uma entrevista, de como será a vossa realidade quando vocês já tiverem um milhão na mão. Ou seja, quando um milhão já for manifestado, como é que vai ser a vossa vida? Então vocês podem imaginar perguntas do género, como é que vocês se sentem depois de se ter tornado milionário? E vocês depois, em voz alta, portanto as perguntas basta serem mentais, e vocês em voz alta vão desenvolver e de alguma forma utilizar aquilo que é visualização criativa para explorar a parte espiritual e começarem a entrar em conexão com o fluxo do universo. E à medida que vocês vão respondendo mentalmente às perguntas, vocês vão, é quase como brincar de faz de conta, vocês vão desenvolvendo, desenvolvendo, e quando vocês perceberem, vocês já estão totalmente alinhados sem ter feito esforço algum. Então, neste campo, neste último espectro, a meditação juntamente com esta técnica da entrevista futura, traz-vos o alinhamento espiritual que vocês precisam. Então, estes três patamares de resistência podem ser reduzidos ou eliminados com as sugestões que eu dei, e eu acredito que se vocês, à medida que vocês vão desenvolvendo, vocês conseguem ter percepção de que, mesmo que vocês sejam pessoas, por exemplo, predominantemente espirituais, vocês vão ter momentos em que é a parte racional que está a criar resistência, outros momentos em que é a parte emocional, e outros momentos em que vocês estão conectados com o eu, e aí é a parte espiritual que entra em ação. Portanto, ao longo da nossa vida nós passamos sempre pelos três estragos, pelos três tipos de resistência, e desta forma nós conseguimos reduzir ou eliminar esta resistência. Muito legal. Quero contribuir aqui, peraí que eu estou me... Ah, agora foi. Quero contribuir aqui com o que você falou. É muito bacana, porque tenho certeza que nós estamos com 3.500 pessoas aqui, só aqui no YouTube nos assistindo, e isso vem validar e fortalecer realmente muitas das coisas que muitos de nós que trabalhamos com essa área já vêm falando, né? Algumas coisas que a gente ouve é que pensa no milhão, pensa no jaguar, pensa na mansão, e aí o que acontece? Quando eu estou com um pensamento muito grande, e ele está fora da minha realidade, eu me frustro. E ao me frustrar porque nada acontece, eu digo que a lei da atração não existe, que essa tal de física acontece não sei o quê, e que isso é tudo da balela, e quem trabalha com isso quer tirar dinheiro de você. Na verdade, você que não sabe, não tem o processo correto, teórico e prático, que nós passamos por essa experiência de como realmente materializar. E esse teu primeiro processo, muito bacana, porque ele já vem aprendendo realmente isso, então eu fico muito feliz de estar ouvindo de você como realmente um passo a passo, né? Porque isto no fundo, se nós formos a fazer uma avaliação, as pessoas acham que a lei da atração, e eu continuo a achar isso sempre que eu comunico com alguém, as pessoas veem na lei da atração uma fórmula mágica, ou seja, de resolver os problemas todos quase assim com os talados dedos. A lei da atração tem a ver com o alinhamento e sempre esteve à nossa disposição, não é uma coisa que a gente está ativa ou desativa, ela está sempre, sempre em funcionamento. Portanto, se eu não posso esperar colher alguma coisa que eu não semiei primeiro, e é aqui que está a grande dificuldade, se eu só semeio pensamentos negativos, eu me queixo da minha vida todos os dias de manhã à noite, eu falo mal das outras pessoas, como é que eu espero poder colher coisas positivas, frutos sumarentos, se na prática a única coisa que eu alimento são ervas daninhas? Eu não posso, não é normal, e nós vemos isto acontecer na natureza todos os dias, não é? Quando o sol alimenta, portanto, quando o sol semeia a sua energia, as plantas todas crescem, não é? Quando vem a chuva, as plantas também crescem. Então nós temos a perceição de que se existir uma semelhança em relação àquilo que são os meus pensamentos, porque nós só temos três formas de expressão, pensamentos, palavras e ações, são esses os nossos três canais de comunicação com o Universo. Mas nós não nos podemos esquecer que aquilo que muitos chamam de Universo e que outras pessoas chamarão de Deus, está cá dentro. Nós somos uma partícula do todo e o todo tem uma partícula dentro de nós. Se nós já somos uma manifestação humana, portanto, palpável, de matéria, de algo que já veio de uma consciência superior ou divina, não é? Então eu tenho esse poder dentro de mim. Agora, o que eu não posso esperar é que, rezando uma vez e dizendo eu quero salvar as minhas dívidas, eu quero deixar de ter dívidas, mas todos os dias, por exemplo, eu tratar mal dos meus clientes, eu não agregar nenhum tipo de valor à sociedade, eu não posso esperar que o retorno financeiro venha até mim se eu não estou a agregar nada. Até porque há uma coisa, Helene, que muitos profissionais não concordam comigo e têm todo esse direito, cada um de nós tem a sua experiência e vivência e eu acredito que nós só podemos receber depois de darmos. Primeiro eu dou e depois é que eu recebo. Causa e efeito. Portanto, está tudo ligado com a lei da atração. Eu primeiro tenho que semear para depois colher. Eu não posso esperar colher só por meus dias, só porque pensei e visualizei e fiz afirmações. Não é assim que as coisas funcionam, não é? Pegando o gancho aqui no que você falou, Luiz, explicando dentro da minha concluência, complementando o que você falou, como que eu vou materializar algo, a energia, a energia do colapso de onda, da materialização, parte de mim. Então, isso, fecha o que você disse, eu preciso dar porque ao dar eu estou gerando uma energia de ser e aí sim eu recebo. Então, é isso que as pessoas elas não compreendem. Assim como contribuindo o que você disse, a mesma coisa assim, o pensamento das pessoas que estão buscando, tenho certeza que essas 3.500 pessoas que estamos assistindo, elas são positivas. Exato. Eu trabalho na parte do tempo, mas por que que as coisas pioram? Por que que as coisas pioram? Eu sou positiva, mas as coisas pioram? O porquê pior é porque a mente é positiva, o pensamento é positivo, eu sou rico, eu sou feliz porque aprendi isso com a Elane, com o Luiz, no segredo, com o Bob Proctor, com o Gratman, porém, as somas das minhas ações, que é o meu dar, é negativo. Exatamente. Ou seja, a soma daquilo que eu estou lendo, daquilo que eu estou ouvindo, daquilo que eu estou reclamando, daquilo que eu estou julgando, é negativo. Então, é essa energia do dar que emana para o universo. Então, o meu pensamento, ele é positivo, mas a minha energia é negativa. Então, teoricamente, eu tenho um resultado negativo. Nós podemos dar aqui um exemplo muito prático. Vamos imaginar, por exemplo, alguém que trabalha o barro e que vai fazer uma peça, uma escultura, uma caneca, um vaso, não importa. Nós utilizamos muito este termo cocriação e apenas para fazer aqui este anexo, vamos dizer, à nossa conversa, porque as pessoas dizem muito, eu não sou o criador da minha vida, eu sou o cocriador. E porquê que eu não sou o criador e sou o cocriador? Porque nós, seres humanos, ou qualquer matéria energética só pode criar com aquilo que já existe. Então, o universo fornece-nos a matéria-prima e nós vamos moldar, tal como o barro, essa matéria-prima. Então, vamos imaginar, por exemplo, que temos o oleiro com o barro, que já foi manifestado, portanto, está na natureza, já foi o universo que nos deu, e ele imagina uma peça. Ele imagina a peça, imagina a peça, olha para o barro, imagina, visualiza. Não acontece nada com o barro. Ele tem que pegar, arregaçar as mangas e começar a moldar a peça. E depois vai aprendendo também a técnica para tornar a peça mais bonita. Então, se o meu pensamento não estiver alinhado com as minhas palavras, que nada mais são também do que pequenas ações, e as ações propriamente ditas, eu não vou conseguir ter a manifestação. Por isso é que muitas pessoas criam essa tal falsa expectativa. Eu quero isto porque dizem que é só... Eu vou ser muito honesto, eu sou muito crítico em relação a alguns pontos do segredo. As pessoas levaram o segredo, e eu acho um belíssimo livro e documentário para quem está a entrar, para nos dizer quais as possibilidades, mas é óbvio que se a pessoa estiver sentada no sofá a imaginar o Porsche estacionado na porta, o Porsche não vai aparecer por uma gênera na porta. É óbvio, não é? Tem que existir uma causa e efeito, tem que existir uma ação da minha parte para eu receber em troca isso. E a mesma coisa em relação a esse Porsche, por exemplo, eu quero o Porsche. A matéria-prima que vai compor esse automóvel já existe na natureza, e eu vou depender também da correlação com outras pessoas, de um designer que vai criar aquela matéria-prima, dos mecânicos, das pessoas que tratam da chapa, dos pneus, dos plásticos, para criar aquela máquina que eu quero manifestar. Então, no fundo, nós muitas vezes tentamos fazer a manifestação sozinhos, e a manifestação não ocorre sozinhos. Nós temos que fazer parte desta massa chamada sociedade e viver em harmonia com o mundo à nossa volta. Portanto, tudo tem que estar sintonizado. Pensamento, palavra e ação tem que estar no mesmo alinhamento. Não adiante eu pensar, visualizar, meditar, se depois as minhas palavras disserem exatamente o oposto e as minhas ações também estiverem num alinhamento contrário. Aí nós estamos sempre com resistência, resistência, resistência. Então, é assim que as coisas funcionam. Esse ponto é muito legal, Luiz, porque nos meus treinamentos, meus palestres, eu falo o seguinte, gente, essa parte é a parte que é difícil, é você alinhar, porque eu já passei por esse processo, e aí eu tinha lá quase um milhão de dívidas, numa depressão suicida, com três filhos pequenininhos, sozinha, alinhar pensamento, as minhas emoções, com as minhas ações, mas como fazer isso? Eu sabia que tinha que fazer, mas de fato era incongruente com a minha realidade. Porém, quanto mais eu estudava, eu percebi o seguinte, se eu quero ter prosperidade, eu preciso ser prosperidade, porque eu vou criar uma frequência, uma energia, para voltar na mesma frequência, a teórica, a realidade que eu estou vivendo, eu tenho um milhão de dívidas, ok, mas como que eu reajo diante disso? Então, onde eu quero chegar é o seguinte, essa é a parte mais difícil, e deveria ser mais difícil, deveria ser mais difícil, porque nós sabemos que é fácil, né? Exatamente. Mais difícil, gente, prestem atenção no que eu vou falar, porque deveria ser mais difícil, porque vocês não estão atraindo nada. O Luiz acabou de falar, o barro, a matéria-prima já existe, nós criamos a realidade, nós criamos, existe um processo que nós podemos chamar de substância amorfa, de substância sem forma, de éter, de matriz divina, de fé, existe algo que torna essa onda, essa energia em matéria. Então, é difícil, por quê? Porque o processo é fácil, basta você alinhar. Por que eu estou falando isso? Porque se eu tivesse apenas estudado e estou passando conhecimento, é uma coisa, mas eu passei o processo de viver quase um milhão e ter que vibrar as minhas ações de prosperidade para poder ter prosperidade. Exatamente. No alinhamento, você vibra e volta, você vibra e volta. E isso conclui realmente o que brilhantemente o Luiz falou, exatamente esse é o processo da criação. Mas não se preocupem, né Luiz? Nós temos muitas palestras e mais do que isso. A gente está encerrando aqui, eu quero que o Luiz encerre com vocês. O Luiz, gente, ele preparou um presente. Por que é presente? Porque nós não estamos vendendo esse evento, não vai ser vendido nenhum acesso ouro, acesso não sei o que, para você acessar essas depois. Então, o nosso palestrante de hoje, ele preparou um presente, se dedicou para preparar um presente para vocês, para que vocês possam aprofundar tanto os estudos dele, como o conhecimento que ele tem, que é um presente para todos vocês que a gente vai estar disponibilizando, porque a gente sabe que a gente gostaria de ficar aqui durante pelo menos oito, dez últimos anos, né? Então, a gente tem um pouquinho aqui desse brilhante conhecimento, esse lindo conhecimento que ele se dedica há tantos anos, mudou a realidade dele, a vida dele, que eu conheço a história, e está aqui nos presenteando com todo esse conhecimento dele. E aí, então, eu quero com que você fale do teu bônus, quero com que você fale um pouquinho das nossas 3.700 pessoas que estão somente aqui nos assistindo. E, em seguida, a gente tem o Diego dos Códigos Grabovoi, que vem trazer muita novidade para a gente também nesse processo de manifestação de sonhos. Luís, é com você. Ok. Portanto, como eu acredito que a lei da atração não passa apenas pelas técnicas estáticas que nós falamos, mas sim por uma mudança de postura, uma expansão, a maneira como nós vemos a vida, há um livro que basicamente compila as minhas melhores 50 artigos do meu blog, portanto, que basicamente foram temas de reflexão e que eu chamei Inspiração para a vida, precisamente porque nos traz a matéria-prima para nós conseguirmos entrar neste alinhamento. Então, o livro será disponibilizado gratuitamente para todos vocês, basta clicarem no link que estará ao Google, eu não sei exatamente onde, a equipe técnica... Pronto. E basta que vocês preencham os vossos dados e imediatamente terão acesso ao fecheiro em PDF, que vocês podem ler em celular, em tablet, computador e reader, não tem qualquer problema. Eu acredito que essas reflexões, e sugiro também já o tipo de leitura que vocês devem fazer, utilizem uma leitura por dia, durante 50 dias. Ou seja, leiam aquela que é, de alguma forma, a minha partilha e tentem adaptar ou ajustar isso à vossa própria realidade. De que forma é que vocês aprenderam uma lição com aquele capítulo, porque serão 50, e de que forma é que vocês podem aplicar aquilo na vossa realidade, porque eu vos garanto uma coisa, à medida que vocês começam a fazer pequenas mudanças, porque as mudanças não são drásticas, são pequenas limalhas, pequenas arestas, tudo muda, tudo muda. E eu posso dizer isso até pela minha própria experiência. A minha vida sempre foi uma vida que toda a gente dizia que eu tinha sorte, que eu tinha nascido com um anjo da guarda, nunca foi isso. Aquilo que eu hoje chamo de lei da atração e no qual me tornei especialista, quando eu tinha 13 anos, que foi quando eu comecei conscientemente a utilizar, isso eu chamava poder da mente. Tudo aquilo que eu acreditava e que tinha total convicção de que ia conseguir, eu conseguia. As outras pessoas diziam que era sorte. Eu sabia que era algo extraordinário que existia, mas que eu não conseguia explicar. Então, eu acredito realmente que foi estas mudanças de postura ao longo dos anos, que me permitiram hoje chegar até onde eu estou e agora partilhar esta minha experiência e tudo aquilo que eu fui fazendo ao longo da minha vida com outras pessoas e permitir também esse caminho, como a própria Helena disse, de luz, para que vocês consigam realmente viver a vida que vocês merecem, porque todos nós nascemos para viver vidas extraordinárias e desengane-se quem pensa que nós somos obrigados a sofrer. O sofrimento é uma opção, a felicidade é uma opção. Então, cabe-lhe assim decidir ser feliz, próspero, abundante e rico. Lindo. Muita gratidão. E o nosso presente para vocês, gente, na semana que vem, talvez na outra, a gente vai estar transcrevendo a palestra do Luiz, com as três dicas que ele deu e também o mapa mental, que vai estar disponível para vocês assistirem o Luiz, mas também lerem, na forma de um artigo, a transcrição de tudo que ele falou aqui, que eu sei que facilita muito o trabalho de vocês. Eu sou uma pessoa totalmente visual, então vocês podem assistir como podem estar lendo também. A gente vai disponibilizar o mapa mental e a transcrição da palestra dele. Eu vou recapitular porque as dicas foram tão lindas. Quem lembra a primeira dica aqui de resistência? Quem lembra, gente? É dar um passo menor para que você possa criar uma escada, a mente compreende que é mais fácil, que é cabível para ela, que ela consegue alcançar e você cria uma energia mais forte para materializar aquele sonho e você continua focando no sonho maior. O segundo é contar uma historinha. Lembra o que o Luiz falou? É você provocar essa crença, é você combater ela. É você realmente discutir com o teu self, com a tua mente, o Luiz vai me concluir aqui se eu estou falando realmente certo. Então é você contrariar essa crença, que é da parte do emocional. O que é ali? É vitimização? É culpa? É depressão? Então vai lá. Fala com você. Combate isso. E a parte espiritual, que é a técnica que eu já conhecia, a técnica do Luiz, que eu me lembro dele na piscina fazendo essa técnica, ele contando. Exatamente. Fazer, viu? Começou a tua seguidora? É a técnica de você fazer uma entrevista futura. É você ir para o futuro, para o teu eu ideal do futuro e contar uma história, fazer uma entrevista. Como seria ser? É isso, Luiz? Exatamente. Não é como seria, é como é. Nós temos que falar já em tempos presentes. Já está, já está na entrevista. E eu, por acaso, neste momento, enquanto sou em Portugal, não acontece, mas eu faço essa técnica quase todas as noites, à volta da piscina, depois de jantar. Eu também faço. Mesmo hoje, eu continuo a fazer a mesma coisa. Muito lindo. É isso. Muita gratidão. Estou muito honrada. Gratidão é toda minha. As pessoas estão enlouquecidas aqui nas redes sociais, depois você vai ler tudo. Muito obrigada de coração. Eu sei que esse evento vai entrar para a história do Despertar da Consciência e é por isso que a gente está fazendo melhor, a gente vai transcrever, a gente tem tópicos bonitinhos para eles, mapa mental. Esse material vai estar disponível sempre gratuitamente para as pessoas necessarem e é um trabalho realmente de luz. Eu tenho certeza que vem de um plano maior, que uniu todos nós, num grande entrelaçamento, uma grande sincronicidade para levar realmente todo esse conhecimento para as pessoas, para o mundo e nós vamos ainda colher muitos resultados disso. Então, simples, a gente vai tomar para o próximo. Eu vou deixar aqui apenas uma sugestão e já que de alguma forma começamos hoje com esta semana e eu tive esse privilégio, eu vou sugerir que quando vocês estiverem a preparar, vocês, comunidade, vocês que estão a assistir, antes de vocês se prepararem para alguma das palestras ou alguma das intervenções, cinco minutos antes, tentem se conectar com o vosso eu. Fechem os olhos, respirem tranquilamente, com calma, para vocês estarem abertos e abrirem um canal de recessão, para vocês receberem a matéria. Porque se vocês estiverem bloqueados a pensar nos problemas de trabalho e tudo isso, vocês vão encontrar uma barreira, uma resistência, não é? Então façam isso, uma preparação para vocês escutarem cada um dos participantes desta semana. Brilhante, Luiz, muito lindo. E o mais bacana, que talvez as pessoas não saibam, que no momento que elas se conectam, com o que elas fazem essa meditação de abertura, nós conseguimos nos conectar com você, gente. De repente, você abre um campo e de repente o Luiz falou alguma coisa que eu tenho certeza que foi para você e nem estava preparado para falar. Talvez a Elaine faça uma intervenção, o outro palestrante foi para você. Por quê? Porque quando você se conectou, você abriu o campo e nós estamos num campo. E aí você pode sim fazer com que aquele treinador fale a resposta que você tanto procurou. Então, a gente se conecte, porque eu tenho certeza que a semana vai ser incrível. Então é isso, Luiz. Um beijo. Muito obrigado. Foi um prazer. Me sinto muito honrada. E vamos logo combinar algo juntos aí para a gente levar mais informação para o mundo. Com certeza. Beijo, querido. Muito obrigado. Tá, muito boa noite para vocês. Tchau, tchau. Tchau.